DRS, teto orçamentário e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Mateus Pucci, vamos às principais notícias que tem saído nesses últimos dias nesse hiato de Fórmula 1 que temos no final de semana. Começando com o DRS, de acordo com matéria do Adam Cooper, alguns pilotos falaram que a quarta zona que foi removida no Grande Prêmio da Austrália acabou fazendo diferença negativamente, claro a remoção fez diferença negativamente. Para você ter uma ideia, a zona foi removida ali entre as curvas 8 e 9, foi excluída justamente por questões de segurança apenas 20 minutos antes do terceiro treino livre do sábado. O local em que estava aquela zona de DRS foi alvo de debate na reunião da direção de prova com os pilotos e Fernando Alonso foi o líder da discussão querendo que retirassem aquela zona. Antes do treino livre então o diretor de prova procurou as equipes para obter suas visões sobre as implicações de segurança, cinco apoiaram a remoção e as outras cinco foram contra. No final das contas decidiu então retirar. Esteban Ocon acabou falando que fez-se indiferença, ou seja, o companheiro do Alonso disse que na verdade foi prejudicado por isso. Ocon fala que ele estava muito próximo dos outros carros mas não tinha como passar. Ele sentiu falta da quarta zona de DRS porque justamente naquele trecho da zona seria o que ele andava mais próximo dos seus rivais, então ele teria maiores chances de efetuar uma manobra. Ele concorda que é arriscado passar naquele trecho em tamanha velocidade porque querendo ou não tem uma certa curva nesse trecho mas provavelmente foi o que faltou para ter um show melhor. Isso palavras do Esteban Ocon, companheiro de Fernando Alonso. Mas o Ocon não foi o único a falar sobre isso. Sérgio Pérez falou que foi uma pena tirar o DRS, o Daniel Ricardo também falou que teria um pouco mais de ultrapassagens com o DRS da curva 8 e 9 e o Magnussen falou que perdeu o downforce quando estava perto demais dos outros carros e claro o DRS poderia ajudá-lo a ultrapassar. Então os pilotos fizeram um certo lobby depois da corrida para que quem sabe ano que vem esse DRS seja implementado novamente seria a primeira corrida com quatro zonas de DRS. Lembrando que lá no início do DRS durante os treinos em qual as equipes podiam abrir o DRS a qualquer momento na volta, mas na corrida tinha o seu limite claro. Indo agora para o próximo assunto que é bem sério que é sobre o teto orçamentário da Fórmula 1. Algumas equipes estão argumentando para ter um aumento de 7 milhões de dólares no teto orçamentário. Christian Horner fala que é uma questão de custo, custo de vida, inflação no mundo todo e que precisam encontrar uma provisão sensata que leve em conta todos esses custos inflacionários. Já no caso das equipes que são contra, Alfa Romeo, Alpine e Haas são as únicas que se mostram contrárias a tal ideia. O Frederic Vassor, o chefe da Alfa Romeo, falou que regras são regras e o Gunther Steiner da Haas falou que mesmo se estiver acima de 3% da inflação em setembro, automaticamente haverá mais em 2023 de qualquer maneira. Então não precisam antecipar qualquer tipo de revisão no orçamento. Quanto a McLaren e Aston Martin, que são equipes que acabaram mudando de ideia, acabaram saindo de quem era contra e passaram a apoiar o aumento, o Otmar Zafnour, que é ex-chefe da Aston Martin e hoje chefe da Alpine, falou que essas equipes mudaram de ideia porque tem problemas enormes com os carros e por isso precisam do dinheiro extra para desenvolver as suas soluções. Essa matéria você confere também na descrição, mas está muito claro que existe uma queda de braço na Fórmula 1 hoje. algumas equipes querem esse aumento, outras não, é claro que as que não querem são equipes que estão vendo que seus carros estão ali legais com o ritmo atual, que é justamente Alfa Romeo, Alpine e a Haas, são equipes que deram um salto de performance comparado ao ano passado e eles não querem perder a vantagem que tem hoje, obviamente. E eu particularmente estou com essas equipes, acredito que regras são regras, né, o pessoal está querendo dar uma malandragem aí e tal para poder conseguir pegar um pouquinho mais de dinheiro. Mas o que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Mercedes. George Russell falou sobre o desempenho e sobre a sua relação com Hamilton em termos de desenvolvimento do carro. Russell basicamente fala o seguinte, que não significa muito para ele estar à frente de Hamilton. Obviamente todo mundo quer terminar à frente do companheiro de equipe, mas no caso atual ele e Hamilton não tem interesse em ficar lutando um contra o outro pela posição 5 ou 6. Eles querem trabalhar juntos para recuperar a diferença, claro no caso para a Ferrari. Então não há ressentimentos se um estiver à frente do outro no campeonato. Eles não estão preocupados com isso no momento, pelo contrário, Russell ainda fala que eles têm uma visão maior e o longo jogo que eles precisam jogar é justamente para pegar a Ferrari e voltar a vencer. Russell ainda fala sobre o progresso ou não progresso da Mercedes durante o grande prêmio da Austrália. Ele fala que adoraria dizer que fizeram progresso, mas que tem que olhar para os tempos de volta e ver que não diminuíram a diferença. Sabem que tem muito trabalho a fazer, mas tem fé que podem chegar lá e também acredita no potencial do carro e tem muito trabalho para fazer para extrair esse desempenho. Então Russell deixando muito claro que o foco da Mercedes hoje, dos seus dois pilotos, é trabalhar em conjunto para ter o melhor resultado possível e direcionar esse carro para aquilo que ele pode fazer, para aquilo que ele pode desempenhar. Já que aparentemente tem potencial, mas a Mercedes não está conseguindo extrair esse potencial todo do carro da Mercedes. E isso nos leva a próxima notícia, que é justamente Lewis Hamilton revelando após o grande prêmio da Austrália, que serão feitas várias reuniões para discutir melhorias para o W13 de forma urgente agora, algo que tem que ser feito agora e que não pode esperar por outras atualizações por um bom tempo. Hamilton fala que há muito trabalho e naturalmente farão muitas reuniões, pelo Zoom no caso, serão reuniões online com patrocinadores e chefes buscando animá-los e também ao falar de atualizações que precisam ser feitas e que precisam do apoio de todos, então ele vai garantir que não deixem nada para trás. Ele está fazendo tudo para garantir que a fome de sucesso esteja ali e que estejam maximizando todos os momentos. E além disso, Hamilton fala que está indo atrás do pessoal do túnel de vento, da aerodinâmica olhando para todas as áreas porque há performance a ser obtida em todas as áreas e precisam também disso agora, não daqui duas ou três corridas. Todos sabem como equipe que precisam manter a moral em alta. Então Hamilton vai fazer uma pressãozinha para o pessoal começar a buscar soluções de forma mais rápida. É claro que a Mercedes é uma das equipes mais capacitadas da F1, não ganhou títulos consecutivos à toa, tem um pessoal excelente tanto nos seus pilotos quanto na parte técnica, engenheiros, etc. E claro que vão conseguir arrumar esses problemas, o detalhe é quando vão arrumar esses problemas. E é justamente a preocupação de Hamilton querendo fazer uma pressãozinha para ó, vamos arrumar isso aí logo, a gente precisa de atualização hoje, agora, não é depois de Imola, não é no meio da temporada, é agora porque senão vão ficar muito, muito, muito para trás. Mas e aí, qual a sua opinião sobre a Mercedes? Você acredita que eles vão recuperar ou não? Você acredita que o Hamilton está certo de fazer essa pressão? Que ele e o Russell tem mesmo que trabalhar para que a equipe melhore o desempenho em termos de alcançar a Ferrari ao invés de ficar brigando um com o outro? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!